Esse som nasceu da escravidão, então é claro que os caras tinham muito para reclamar, né? Se eu fosse escravo também, reclamaria bastante. E muita gente escreve música, né? Muita gente que gosta de blues escreve músicas, assim, reclamando de alguma coisa. Mas sempre de uma forma engraçada. Na verdade a gente tem que levar a vida assim mesmo, né? Chorar, não adianta. Melhor dar risada, então. E essa música que eu vou tocar agora, Falar um pouco disso é de um amigo meu que está procurando dinheiro dele até hoje. Não encontra. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Vocês devem estar se perguntando por que eu troquei de instrumento agora, né? É que a gaita de boca é um instrumento que tem uma afinação específica, né? Ele tem alguns instrumentos que são mais graves, outros que são mais agudos, né? Agudo é mais alto e grave é mais baixo. Então, conforme o tom da música, o tom da voz, a gente vai mudando o instrumento. Isso tudo eu explico lá nas aulas também. As oficinas gratuitas da Prefeitura da Afilação Cultural, é só ligar lá na Afilação Cultural 3622-6208 e fazer a inscrição, né? Pedir pela oficina de gaita de boca, quem quiser. É só chegar lá, não precisa cursar a oficina inteira, né? São nove meses, mas quem quiser conhecer um pouco dos instrumentos, só quem quiser trocar uma ideia, conhecer um pouco mais dos estilos musicais, enfim, adquirir um pouco de cultura, tá bacana. Chega lá, aproveitem. É gratuito, mas vocês já pagaram por isso, na verdade, né? Vocês pagam isso o tempo inteiro dos impostos, então é bom que usufruam um pouco do que Deus oferece. E essa música é do cara que perdeu o dinheiro dele, então, se vocês acharem, os avisem. Mas onde está o meu dinheiro? Mas onde está o meu dinheiro? Vocês podem repetir, quer ver, pra ir cantar o musa? Depois que eu canto, mas onde está o meu dinheiro? Tem um espaço que vocês podem dizer também, mas onde está o meu dinheiro? Quem tiver cheio de dinheiro, não precisa cantar, certo? Pode deixar uma gorjeta pra mim aqui no final, que tá beleza. Mas quem tiver precisando também, eu tô com medo. Mas onde está o meu dinheiro? Mas onde está o meu dinheiro? Onde está o meu dinheiro? Fugiu e saiu, meu Deus, sem me dar nenhuma satisfação. Onde será que ficou o meu dinheiro? Onde será que ficou o barranho? Fugiu e saiu, meu Deus, sem me dar nenhuma satisfação. E é tão difícil acreditar. Mas está o meu dinheiro? É tão difícil acreditar. Mas está o meu dinheiro? Será que o meu rosto tá furado? Eu nunca percebi. Eu tô piado, eu tô parado Será que foi parado, eu só te vi Lá onde está o meu dinheiro? 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 Eu tô quebrado, arrasado, aniquilado Não tenho nenhuma questão de tristeza, meu irmão E se vier em me assaltar É capaz de eu roubar o ladrão E é tão difícil acreditar E é tão difícil acreditar Eu tô fumando até o fio do cigarro E o meu mar subirá Até a moeda pulada no chão Eu tô tentando pegar E eu tô fumando até o fio do cigarro